Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou falar-vos e mostrar-vos como é possível afiar uma fresa de duas navalhas, a que nós chamamos broca de fresar, da forma correta. Normalmente, quando temos um trabalho para executar e a fresa não está a cortar bem, vamos à pedra de esmeril e afiamos as duas navalhas de forma manual. Mas não há um método mais correto. Para que as lâminas fiquem 100% afiadas com os ângulos certos, eu vou mostrar-vos neste vídeo como vou afiar estas duas navalhas desta broca de fresar aqui no torno mecânico. Para eu poder afiar a broca de fresar aqui no torno, vou utilizar este porta-ferramenta, que tem este V, que normalmente se utiliza para colocar os ferros de tornear entre eles. Eu vou fixá-lo aqui na torreta, vou colocar este varão de 12 milímetros aqui no porta-ferramenta, mais ou menos nesta posição, e vou fixá-lo. E ele vai-me servir de encontro à fresa, para quando eu amolar uma lâmina e voltar para amolar a outra, ficar as duas lâminas na mesma altura, com a ajuda deste ferro que vai fazer o batente no topo da fresa. Portanto, agora vou acessar aqui o porta-ferramentas com os grampos, para ficar na perpendicular ao eixo da máquina, encosto aqui este topo do porta-ferramentas, e encosto aqui, o outro lado, no outro grampo de cá. Mas, eu vou fazer o seguinte, vou afastar um pouco este carro, e vou colocar aqui um papo a folgas, com 0,50, portanto, com uma folga de 0,50, entre este grampo e o porta-ferramentas. Isto para quê? Para quando eu colocar aqui a lâmina, a fresa para amolar a lâmina, ficar uma inclinação de 0,50, da ponta para o centro, porque se ficar a lâmina paralela com o eixo da máquina, vai fazer com que o arraste do centro da fresa, vai arrastar no material e vai fazer com que o corte não fique perfeito. Seguidamente, vou colocar aqui, um varão de 10 milímetros aqui na bucha, vou fixar e vou levantar aqui o porta-ferramentas com a fresa, com a ponta da lâmina para a face de cima do aço, para que a lâmina fique 5 milímetros acima do eixo do veio, do centro do veio, para o corte desta pedra que eu vou colocar aqui, quando for cortar na fresa, tenho uma inclinação para trás. quanto mais levantar, mais inclinação dá o corte aqui para a parte de trás da lâmina. Agora vou colocar a pedra de esmeril aqui na bucha, para amolar a primeira lâmina, mas eu tenho que ter cuidado para não amolar a segunda lâmina. Portanto, vou avançar com o carro superior até ao final do curso e vou puxar o carro principal para trás até acertar aqui no meio das duas lâminas sem chegar à lâmina de cá. e agora vou afiar a primeira lâmina. A primeira lâmina está afiada, agora vou trazer aqui para verem, vou acertar aqui o anel graduado para zero, para quando eu voltar a próxima lâmina, saber que aqui é o ponto de afiamento para que as duas lâminas fiquem iguais. Agora vou alargar a fresa, vou rodar para a segunda lâmina e encostá-la àquele aço que eu coloquei inicialmente para dar a medida certa e servir de apoio à haste da fresa. Agora vou colocar novamente aqui a proteçãozinha e vou passar ao afiamento, vou verificar se o curso está certo para não vir à lâmina de cá. E agora vou afiar a segunda lâmina, colocar a máquina em movimento. E pronto, já cheguei com o anel graduado a zero, significa que as duas lâminas estão afiadas na mesma medida. Vamos ver, cá está ela com o afiamento tanto na perpendicular como para trás, ou seja, a parte de trás do afiamento está mais baixa que a lâmina de corte. Portanto, agora vou fazer aqui um teste para ver se a lâmina ficou bem afiada. Vou colocar a lâmina aqui na bucha e vou colocar aqui o varão metal no porto das ferramentas para ver se o corte, aliás, o afiamento está perfeito. e vou colocar aqui o varão metal para 650 gramas. Pronto, cá está. O afiamento aqui ficou perfeito. Portanto, a lâmina está a cortar nas arestas de fora e o interior da fresa está a desviar do centro. E pronto, aqui fica a demonstração de como é possível afiar uma broca de fresada aqui no torno. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, partilhe os vídeos com os seus amigos e até o próximo vídeo. E muito obrigado por ter assistido a este. Acha saúde! Tchau, tchau! Tchau, tchau.